Na região, na sua tela, imagens ao vivo de Varginha, nesse momento está fazendo 19 graus e nas próximas horas os termômetros com certeza vão subir, viu? A gente está vendo aí imagens do centro da cidade, da nave do ET e inclusive a nave completou 27 anos esses dias, né, Pelinha? 28, 28 anos de ET de Varginha. Olha só, vamos às cidades da região. Camanducaia, nesse sabadão vai fazer 14 graus na mínima e máxima de 23, no domingo 14 na mínima e 25 na máxima. Na cidade de Lavras, 19 na mínima, máxima de 26 no sábado e no domingão 18 na mínima e 27. Já em Poços de Caldas, nesse sábado a máxima chega a 26, a mínima 16 e no domingo a mínima também a 16 e máxima 25. Quase a mesma temperatura aí. E para fechar aqui a nossa previsão, em Passos, mínima de 19 e máxima de 28 no sábado e no domingo a mesma temperatura, 19 na mínima e 28 no sabadão. As cidades da nossa região registrando aí temperaturas altas para esse final de semana e agora voltamos aí ao vivo de Varginha. Está tranquilo o trânsito, hein, Pelinha? Está bem tranquilinho, sabe que o pessoal vai chover, está com cara de que vai chover, viu? Agora começaram a aparecer os carros, mas estava tranquilo até o semáforo estar fechado. Realmente, né, acompanhando a previsão do tempo.